Fala agora da Estação Pirelli, vereador. Vamos. Dessa expectativa aí da estação, o vereador falava da questão do shopping átrio, né? Na verdade... Do atendimento de saúde. Isso, do centro médico. E é claro, também tem a questão da mobilidade aí na região, que é essa luta aqui na cidade já, né? Isso. Também já é uma demanda sobre essa questão da Estação Pirelli, né? A Estação Pirelli é um sonho nosso, né? Da nossa cidade, também da nossa região do Meruton, do Maitá, Vila América, Guarani. Eu sou daquela região, todos sabem. Estou na expectativa muito... Estou ansioso, né? Sei que nosso prefeito teve uma reunião essa semana, semana passada, segunda-feira, com o próprio governador. Comentou, conversou sobre essa possibilidade de reabrir a Estação Pirelli. Vai precisar de um investimento privado também. Eu já conversei com a presidência da CPTM, a possibilidade também. Existia aí... Aí a gente está nessa conversa, nessa articulação, devido à movimentação, o que não tinha público. Agora, temos o argumento. Foi o que eu fiz, a estratégia. E todos, graças a Deus, entenderam a importância. A importância de serviços públicos ter nas proximidades. E assim vai desafogar um pouco até o próprio centro. Vai ser melhor para nós. Vai valorizar mais aquela região. Por isso que eu sugeri o ECOA, o Centro Médio de Especialidade, como também o mini terminal de ônibus. Então, acredito que a expectativa é muito boa para a gente conseguir reabrir a Estação Pirelli. Moderna, mais moderna, com estrutura para atender todo o nosso povo. Aqui não vai vir gente de vários cantos da cidade, caso a gente consiga reabrir a Estação Pirelli. Porque não é só a Estação Pirelli. As pessoas esqueceram, que eu já mencionei aqui alguns na última vez, que logo, logo a gente vai ter o Centro Médico. O Centro Criminal de IML. No caso, o IML, a gente vai ter o IML lá, naquela região. Onde vai ter um mais moderno também. O Estado já conseguiu, a área lá, que é o IML, o Centro Científico da Polícia Civil, vai ser construído o IML moderno, maior, e vai atender as 5, 6 cidades. Médio São Médico e São Médico tem, se eu não me engano. Então, aquela região vai crescer muito. Por isso que é importante reabrir a Estação Pirelli. Por isso que eu estou lutando muito por isso. Não só a questão da Estação Pirelli. Também, hoje, tive uma boa notícia que saiu a licitação. Uma briga nossa em relação ao serviço de drenagem, né? Que a gente queria tanto para combater as enchentes ali da região da Vila América, o Maitá, o Meruton, Vila Pires. E vai beneficiar uma média de 100 mil pessoas, até a Vila Luzita. Então, a população precisa saber. É uma obra que o nosso governo, Paulo Serra, conseguiu, verba, conseguiu pelo CAF, na verdade, articulou lá em Brasília, e conseguiu essa liberação de, mais ou menos, uma média de 50 milhões. A obra vai custar, com mais recursos da Prefeitura, a obra vai custar, na média, 60 milhões de reais. Então, é demanda do nosso mandato, a articulação com o nosso prefeito, Paulo Serra, juntamente com a nossa população daquela região, principalmente da região da Vila América, onde tive várias reuniões com mais de 100 pessoas, a população cobrando, que não acreditavam. Muitos pesadelos, na época de final de ano, a população esteve ali, com as enchentes. Perdeu seus imóveis, seus imóveis, e agora estamos prestes a realizar o nosso sonho de conseguir aquela obra, e não temos mais esse problema em relação às enchentes.